Fala pessoal, tudo certo? Eu quero compartilhar com vocês hoje como que eu faço a manutenção das palhetas de limpador de para-brisa. Esse método aqui eu uso já há alguns anos, então eu já apliquei lá, aplicava no Cary, no Etios, aplicava na S10, apliquei também na SW4, no Corolla 21 e agora por último na Toyota Fielder. Então eu quero mostrar aqui para vocês, aqui eu tirei e removi uma das palhetas da Fielder, eu já fiz a limpeza há pouco tempo, então eu só quero aqui agora passar para vocês quais os produtos que eu uso. Aqui é só um reservatório, é só um recipiente que eu coloco a mistura deste carinha aqui, que é o Multi Pro Head da Gol Eco Wash, é fabricado aqui em Porto Alegre, mas a Gol Eco Wash não ganho nada deles, conheço lá o responsável, o Fabiano, mas, nossa, ele nem sabe que eu estou falando aqui do produto dele, né? Ele até inclusive tem uma página bem legal no Instagram e um canal no YouTube. Então, esse aqui é um produto super bacana, um produto, ele é um APC multiuso pH ácido, tá? Aí eu faço a diluição dele aqui nesse recipiente, né? Eu tenho um outro, um burrifador também que eu faço essa diluição, mas aqui eu vou usar esse. Aí eu vou usar uma microfibra aqui, peguei uma microfibra bem surradinha, tá? Que é para sujar mesmo. E aqui uma esponjinha, tá? Eu peguei uma esponjinha que já está em uso, mas eu vou usar esse lado aqui, que é o lado que está limpo dela, né? Para fazer. E, então, o que a gente vai fazer aqui? Esse produto aqui é para fazer a limpeza e esse aqui é o produto para fazer o recondicionamento dela. Esse produto aqui, ó, Rejuvex Vintex. Bom, enfim, é uma pasta, tá? De recuperação de plásticos, ó. É da Vonix, tá? É fabricado pela Vonix, esse produto aqui. Tá ali. Vonix, tá? Então, esse produto que é bem legal, ele não é um... Ele não é aqueles produtos como um recuperador de plástico vitalício, né? Não, ele é um temporário. Ele é muito bom. Ele fica, assim, entre um daqueles... Como é que é o nome? Um vitrificador de plástico, talvez seja esse o nome. E o silicone tradicional, né? O silicone é aquele que a gente bota e primeira chuva acabou. Primeira lavagem já era, né? Esse aqui não. Esse aqui é um carinha que é muito legal porque a gente aplica ele, ele cria uma hidrorrepelência no plástico e ele faz uma revitalização muito boa, muito boa e ele tem uma durabilidade bem razoável. Vamos colocar assim, ó. Fazendo uma lavagem boa, ele dura aí umas três lavagens, tá? Ele dura umas três lavagens. Fazendo uma lavagem bem feita. Ah, mas e chuva, Taiguara? Cara, chuva, pega aí três, quatro, cinco chuvas em cima e tranquilo. Ele fica ali fazendo o efeito dele, que é dar hidrorrepelência e revitalizar o plástico, né? Porém, ele precisa de uma manutenção mais frequente. Bom, então aqui tá a paletinha. O que a gente vai fazer? Eu vou borrifar aqui num cantinho. Vou pegar ali. Eu vou botar um pouquinho do produtinho aqui, dessa mistura do Multipro Red aqui, tá? E vou esfregar a paletinha. Vou tentar botar a câmera aqui no lugar pra que vocês vejam e a gente vai conversando. Bom, eu não consegui botar a câmera aqui pra gravar num lugar legal, né? Que eu tô sozinho, tô com o meu telefone celular, não tô gravando com a GoPro. Mas assim, vocês entendem que a gente tem que pegar esse paninho e friccionar na parte da borracha aqui, né? Da palheta, né? Como eu falei pra vocês, eu faço essa manutenção com alguma frequência. Então, assim, ó. Não saiu grande sujeira, ó. Saiu uma sujeirinha pouca. Eu vou fazer até não sair mais nada e mostrar pra vocês, tá? Aqui eu passei duas vezes, ó. Passei uma vez ali e outra vez aqui. Então, eu vou seguir e mostrar pra vocês. O certo é a gente passar a microfibra com a mistura aí do APC, do multiuso que vocês forem usar, né? Isso aqui eu só tô passando o que eu uso. Mas você tem trocentos tipos aí no mercado. Uns prontos, muito melhores até. Então, eu vou passar até não sair mais sujeira. E aí, eu volto já. Bom, voltando aqui, vejam aqui já. Olha a sujeira que saiu. E como eu falei pra vocês, eu faço essa manutenção com alguma frequência. Então, vejam como realmente impregna muita sujeira, né? Uma das coisas, uma dica que vocês vão perceber aí quem fizer esse procedimento. Vocês vão ver que nas primeiras passadas, você vai tirar, remover bastante sujeira. E à medida que a borracha da palheta começa a ficar limpa, começa a fazer um barulho. Ela começa a fazer um barulho, assim, bem agudo, né? É um sinal que a borracha já está ficando descontaminada, né? Então, esse é um bom indicativo aí de que a borracha ficou mais limpa, né? Bom, aí, então, eu passei aqui diversas vezes e aí já começou a não sair mais sujeira, né? Então, o que a gente faz agora? A palheta aqui, então, ela ficou bem descontaminada, né? Tá bem... Não vai dar pra ver direito aqui. Deixa eu pegar aqui na lâmpada aqui. Não vai. Enfim, ela tá bem limpinha já. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o carinha, esse aqui, ó. O revitalizador de plásticos externos, tá? Então, eles não indicam esse produto aqui pra aplicação em plásticos na interna do veículo. Somente externo, né? Então, é o que eu vou fazer aqui. Vou passar ele agora aqui na nossa palhetinha e ver como é que fica. Ah, nível de curiosidade. Essa aqui é uma palhetinha Bosch, tá? Eu, particularmente, não gosto das palhetas da Bosch, né? De todas as palhetas que eu já usei em carros que não são a original, a original que tem no carro, né? Eu gosto muito da Valeu. A Valeu é muito, muito boa. Porém, não é tão fácil de encontrar palhetas da Valeu. As da Bosch, eu acho o plástico dela, assim, ela sempre tem a mesma característica. Ou seja, tu compra ela nova, no primeiro momento ela limpa muito bem, ela depois segue limpando muito bem, porém ela tende a raspar no vidro. Ela remove muito bem a água, porém ela raspa, ela é ruidosa. Então, se faz necessário realmente usar uma coisinha assim, ó, porque aí ela desliza no vidro com melhor, com muito mais facilidade e não compromete o serviço dela, que é remover a água, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou aplicar aqui na esponjinha o Rejuvex aqui, né? O revitalizador de plásticos que vocês forem usar e vou aplicar ali na palheta. Já volto. Bom, só pra mostrar aqui, ó, não precisa aplicar muita coisa, ó. Tô pegando aqui um pouquinho, é só... É só passar ali, ó. Ó, vejam que eu passei pouquinho, tá? E agora eu vou aplicar ali na palheta. Já volto. Bom, aplicado aqui, né? Ó, vejam que... Vamos ver se a gente consegue mirar aqui a coisa. Vejam que a gente aqui... Deixa eu ver se eu... É ruim aqui, Jay. Iluminação aqui também não é das melhores. É que eu não vou conseguir... Mas assim, o aspecto da borracha, ó, fica um aspecto de zero. Fica um aspecto muito, muito bom. O que que eu recomendo, né? Quando for passar um... Um renovador aqui, um revitalizador de plástico, deixa ele agir um pouquinho, deixa ele ficar ali agindo, espera secar um pouco, vamos dizer assim, e depois remove o excesso. Não pode ficar com excesso. O certo é o quê? É aplicar, né? Passar o aplicador com o produto, esperar dar uma secadinha e aí depois pegar uma microfibra seca e passar e remover, dar aquele lustrinho assim e tal. Esse é o procedimento certo e, cara, fica muito bom. Aumenta a vida útil significativamente das palhetas, né? Fazendo esse procedimento muito mesmo e melhora também significativamente a eficiência delas. A eficiência, elas removem a água do vidro e não ficam pulando ou ruidosas, né? Elas, digamos assim, elas fluem, né? Elas fazem o trabalho ali de raspagem ali, remoção da água de uma forma muito mais suave, né? Então, é isso aí, pessoal. Não tem muito mais agora. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar e vou pegar uma microfibra seca, né? Posso até pegar aqui, essa microfibra aqui, ela é usadinha, mas ela tá seca aqui, por exemplo, ó, que eu não molhei. Posso até pegar essa parte aqui seca da microfibra e passar ali e limpar. É assim, existem até aí no YouTube, tem trocentos vídeos, eu acredito pelo menos, que tenha muitos vídeos desse procedimento e de forma muito mais profissional, muito melhor, muito superior a essa aqui que eu tô passando. Mas assim, como o certo é fazer com frequência esse procedimento, então é aquilo. O capricho, cada um vai dar aquele capricho que julga necessário, né? Eu aqui faço de uma forma amadora, né? E compartilho aí com os amigos. Pessoal, muito grato pela atenção. Um forte abraço.